Mas antes da gente começar a matéria, deixa seu like, seu joinha e se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Após a saída de Tiago de A Fazenda, manipulação dos votos é comentada na internet. Na noite desta quinta-feira, aconteceu mais uma noite de eliminação em A Fazenda. As enquetes erraram mais uma vez e erraram muito feio. Tiago foi eliminado com 26,87, Esther obteve 40,6, Daiane obteve 30,7. Tiago não entendeu nada nada o motivo de sua eliminação. Pessoal, sinceramente, eu não entendi a eliminação dele, sendo que ele estava ganhando em todas as enquetes da internet. Ele estava na frente em todas as enquetes da internet, isso eu garanto, eu estava vendo as enquetes. Como mostra aí? Internautas levantaram duas tags no Twitter, a primeira, manipulação, e a segunda, Carelli, e estão acusando de manipulação no resultado da votação. Uma internauta disse assim, Todas as enquetes, quem saía era Daiane. Se não teve manipulação, então não sei. Internautas também levantaram a tag Carelli e estão acusando o diretor da atração de manipulação no resultado dos votos. Um seguidor comentou assim, Caraca, todas as enquetes estavam erradas, ou teve manipulação do Carelli? Uma internauta comentou, Gente, como que uma roça do Thiago, Daiane e Erika, o Thiago não saiu, e hoje ele saiu? Claro que tem a mão do Carelli, gente. Ficou óbvio a manipulação. Ridículo! Disse uma internauta. Até esse exato momento, a Record e o diretor da atração, ou então Carelli, não se pronunciaram sobre as acusações de manipulação nos votos. Sendo que a votação não é auditada. Antigamente falava, ela é auditada. Mas, agora não fala mais. Parece que não é auditada. Você acha que houve algum tipo de manipulação nos votos? Ou as pessoas não votaram no Thiago? Obrigada. Tchau.